Ali estava eu caído ao solo Sangrando de dor Sem ninguém por mim Perdido andava Não sabia onde estava Nem de onde vim Mas de repente Uma esperança senti Um sacerdote passava ali Vai me socorrer Pensei assim Mal pude ver E ele se foi De largo passou E nem ligou Não quis nem saber Do meu sofrer Na minha dor Lá vem o levita Um adorador Esse é de Deus Pensei assim Varão generoso Esse é piedoso Vai cuidar de mim A exemplo Do sacerdote Ele sumiu E fez de contas Que não me viu Sua religião De nada valeu Lá vai o levita E o orgulho seu O sacerdote Pior que um ateu Sem paz, sem amor Cheios de vaidade Vazios de Deus O samaritano O samaritano Com tanto amor Ele estende a mão Socorre o ferido O samaritano De joelho ao chão Vinho e azeite Em suas mãos Curou as feridas Do homem caído Quando teve compaixão Disse Jesus O mandamento seu Se não amará o próximo Ao lado teu Não é meu amigo E não estarás comigo No reino de Deus Ainda hoje Há muitos que clamam Por compaixão Por entelevidas E sacerdotes Lavando as mãos É o grito das almas No mar de engano Jogadas ao léu Lamentando o fim Deus faça de mim Um bom samaritano